Trovas, de Augusto Sena Gomes Pelo rio corre a água para sumir-se no mar Em minha alma corre a mágoa para na dor acabar Reminiscências, lembrança do que na vida passou Geram novas esperanças do bem com que se sonhou Sofrimento é o desencanto na aventura de viver Por isso é que vem um pranto que se chama sem querer Cheiro o alecrim da lagoa, dos perfumes do sertão Trazendo a alegria boa que dá vida ao coração Há na funda ansiedade que não se afasta de mim A doçura da saudade, desta saudade sem fim No mar imenso da vida anda minha alma a boiar Como a esperança perdida sem nunca o caminho achar Anda no ar a andorinha cantando o céu de verão Eu sinto a aventura minha cantando no coração A coragem Deus me dá para a prática do bem Onde eu estou ela está e com ela Deus também www.poeteiro.com A coragem Deus me dá para a prática do bem